Continuação do depoimento do doutor Roberto Goldmann, 18 de abril de 2011 na Fundap, sendo entrevistadores, o Maíra Guilherme Tizofilho e eu, Agnaldo Ribeiro da Cunha Filho. Boa tarde, doutor Goldmann. Boa tarde. Continuando o depoimento, estamos em 1998, eleição presidencial, o senhor está com a palavra. É bom lembrar que nesse período de 1995, 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos, evidente, um grande momento da história brasileira porque foi a implementação do plano real, acabando com aquela inflação galopante que nós tínhamos no Brasil. elemento muito importante porque a inflação corrói os salários, principalmente daqueles que têm menos capacidade de enfrentamento com aqueles que pagam salários, têm menos alternativas de combate, são os que mais sofriam, são aqueles que menos podiam. A inflação corroía o salário e, portanto, o nível de vida dessas pessoas. Não dava para imaginar você conseguir enfrentar a miséria, a pobreza nesse país num quadro de inflação. A inflação contribuía para aumentar o forço entre os mais ricos e os mais pobres, ajudava aqueles que menos produziam, aqueles que trabalhavam só com a especulação do próprio dinheiro, compra e venda, troca por moeda estrangeira, enfim, aos mais pobres, evidentemente, é o que menos servia a inflação. O combate a ela, com o plano real, que começou a ser implantado em 94, 95, durante o primeiro mandato do Fernando Henrique. Mas o primeiro mandato também teve grandes problemas no sentido de crises internacionais. Nós passamos por crises internacionais muito importantes, que afetaram enormemente, afetaram a moeda no Brasil. Em certos momentos, nós tivemos um salto do valor do dólar, uma desvalorização muito grande do próprio real, fazendo com que se criassem problemas políticos como consequência dessa desvalorização da moeda, da moeda nacional. Foi um momento, era um momento difícil. Nós chegamos próximo à eleição de 98, dentro desse quadro bastante conturbado. Em 97, por iniciativa do governo, havia um conceito mais ou menos comum, já que vinha desde a revisão constitucional, onde nós não conseguimos avançar muito, mas desde a revisão constitucional, e que o mandato de quatro anos do presidente da república era um mandato muito curto, e que nós poderíamos implementar ou implantar uma reeleição, a reeleição no país. A Constituição não falava em reeleição, a Constituição falava apenas do mandato de quatro anos, e começou a ser discutido isso no Congresso. E o próprio governo mandou uma emenda constitucional, permitindo, possibilitando a reeleição. Aquele que está no governo, uma reeleição. Essa foi um debate bastante intenso, porque uma parte, inclusive, do PMDB na época era contrária. Havia muitos interesses ligados a candidatos que viriam do PMDB, que não tinham muita disposição em permitir a reeleição, que sabiam que o Fernando Henrique seria um candidato forte na reeleição. Mas a maioria, de fato, do Congresso Nacional era favorável à reeleição. Havia esse conceito, havia esse sentimento que vinha, como eu disse, desde a revisão constitucional, desde anos atrás. Nesse processo se deram fatos que nunca ficaram comprovados, de ações, principalmente de governadores, porque quando você falava na reeleição do presidente da República, também se permitia a reeleição de governadores e de prefeitos. Valia para todos. Então havia interesses, além do presidente da República, havia interesses de governadores. E há governadores que atuaram fortemente no sentido de ganhar votos para que a emenda constitucional da reeleição passasse. E dizer que eu posso até ter absoluta convicção que governadores não tenham utilizado métodos menos ortodoxos, digamos assim, um chamado dessa forma, de obter um voto ou outro, eu não posso, evidentemente, garantir. Mas o que eu posso garantir, com certeza, que a grande maioria do Congresso Nacional, independentemente de qualquer tipo de ação, era favorável, de fato, a que se tivesse o processo de reeleição. Achando que a reeleição era positiva. Isso achavam mesmo as forças políticas no município. Não só o candidato do município que poderia ser candidato à reeleição. Mas todos achavam que quatro anos de um mandato, quando o mandato é um bom mandato, não haveria por que não se permitir ao detentor desse mandato que pudesse ser candidato à reeleição. Agora, pelo que o senhor coloca para a gente, então existia essa concepção de julgar que quatro anos seria muito pouco e existiam também interesses particulares, de governadores, de prefeitos. Então foi, assim, uma mistura de interesses mesmo. Isso, exatamente. É claro que os interesses particulares de cada um tiveram efeito importante. Mas, independentemente de dizer, eu, por exemplo, sempre defendia, já antes, que houvesse a possibilidade de uma reeleição. Eu sempre achava que esse período de quatro anos é um período muito curto em que projetos e programas, qualquer projeto, qualquer programa ultrapassa esse período de governo. Que se a população entendesse que aquele governante deveria se manter no governo, não haveria por que não se aceitar uma reeleição. Nunca mais do que uma. Porque, senão, aí você poderia chegar a um processo quase que de tendência a permanecer um governante sem prazo. Isso, evidentemente, não seria bom que acontecesse. Aprovamos, então, a emenda constitucional. O Fernando Henrique pôde ser assim como os governadores. No caso, São Paulo, Mário Covas foi candidato à reeleição. E o Fernando Henrique, então, pôde ser candidato à reeleição. Apesar de uma situação econômica de momentos difíceis, já em 1998, o câmbio fixo já criava uma série de problemas. Ele era bastante irreal. Ele deveria ter sido liberado mais tempo. Não poderia ser um câmbio fixo. No entanto, até e aí sim, por interesses muito eleitorais, momentâneos, se segurou, se manteve esse câmbio fixo. E isso ajudou, sem dúvida, na reeleição do Fernando Henrique. Ele continuou disputando a mesma disputa que foi, de fato, também contra o Lula. O Lula não tinha essa projeção ainda naquele momento, aquela força política. O Fernando Henrique foi vitorioso. É preciso que, nesses quatro anos, a minha gente lembre o que foi o PT nesse período. É importante, eu acho que a história do Brasil vai marcar muito o período do PT como período oposicionista. O PT oposicionista era um PT muito duro. Muitas reformas poderiam ser feitas, ou não foram feitas, ou foram feitas com muita dificuldade, com muito empenho, com muito esforço, com muito mais tempo do que deveriam tramitar no Congresso, se nós não tivéssemos um PT tão aguerrido contra ele. Uma oposição muito forte e muito aguerrida. Não só impedindo qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer caminhamento no sentido de um país mais moderno, mas também como forte acusador a todos os momentos de qualquer coisa que ocorresse. Nós tivemos um episódio, por exemplo, das telecomunicações. O seu envolvimento na época do ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, em que ele incentivou, e fez, o fez de fato, mas o fez corretamente, incentivou que se tivesse mais empresas participando do processo de privatização, porque era interessante que tivesse mais empresas disputando. Não era bom que tivesse uma empresa única disputando a privatização de uma das áreas de telefonia no país. O país foi dividido em três áreas de telefonia. Não havia interesse para ninguém que apenas uma empresa pudesse ser a única concorrente. Era importante que se tivesse mais. Ele incentivou, em vários momentos, através da tentativa de trazer fundos de pensão para apoiar a formação de mais consórcios, e trazer financiamentos públicos para também mais consórcios se formarem. E, a partir de uma gravação de um telefonema que teria sido dada a um diretor do Banco do Brasil, se fez uma enorme celeuma, como se a privatização tivesse sido algo menos limpo, menos transparente. Pelo contrário, a atuação dele foi uma atuação correta. Do ponto de vista do governante, o governante tem a obrigação. Quando ele vê que não se formam os consórcios suficientes para uma disputa, é importante que ele trabalhe na direção de formar, de que mais consórcios se formem e mais disputas você tenha no mercado. Em todos os momentos que eu exerci funções públicas, exerci funções executivas, eu caminhei sempre nessa direção. Sempre de buscar fazer com que, em uma disputa licitatória, você tivesse mais do que um, no mínimo dois, três, quatro, quanto mais concorrentes, melhor. Porque, sem dúvida, isso levaria a um resultado melhor para o Estado, para a sociedade. Então, mas de qualquer jeito, isso foi transmitido à opinião pública, o PT teve um papel muito importante nisso, sendo algo feito de forma corrupta, algo feito de forma irregular, com benefícios a dirigentes públicos da época. Então, foi um período muito, muito, muito crítico. Eu acho que mostrou muito essa característica petista, né? É sempre contrária a qualquer tipo de avanço, a qualquer tipo de proposta que pudesse avançar. Mas, assim mesmo, as reformas muitas foram feitas, né? Menos do que se poderia ter no nosso país nesse período. Em 98, então, o Fernando Henrique foi reeleito, apesar dessas dificuldades todas, e se iniciou o processo... Eu, candidato a deputado federal, também, nesse momento, fui reeleito. Eu já era, nessa época, em 98, membro da Comissão de Orçamento, e aí, então, no PSDB, membro representando o PSDB na Comissão de Orçamento. Em 99, já na reabertura, então, da nova sessão legislativa, eu passei a ser o líder do governo na Comissão de Orçamento. Quer dizer, a Comissão de Orçamento é uma composição muito ampla, grande, Câmara e Senado, tem um representante, um membro, que é o líder do governo nesta Comissão de Orçamento. E eu passei a ser o líder do governo nessa Comissão de Orçamento. Procurei na Comissão de Orçamento, uma das coisas mais importantes que eu tentei fazer, fiz, é que a comissão viajasse por vários estados do país, acompanhando as obras que estavam sendo executadas, vendo os investimentos, quais são os resultados físicos. Me lembro de uma visita que fiz ao Porto de Pecém, onde nós tínhamos feito, talvez, os maiores investimentos feitos até então, pelo governo federal, no país, eram os investimentos feitos no Porto de Pecém, no Ceará. E chegamos lá, na visita, foi, assim, um momento, assim, de transe, quase, porque se via um porto excepcionalmente bem organizado, as estruturas do porto todas em ordem, enormes equipamentos, para que os equipamentos vieram, inclusive, da China, para ser importados não puderam vir por terra, tiveram que vir por mar só, enormes equipamentos de transporte de contêineres, de movimentação do porto, depósitos absolutamente feitos, completos, enormes depósitos, e, por incrível que pareça, nenhum, nenhum grão de qualquer produto para ser importado ou ser exportado, nenhum barco parado, uma obra que parecia uma escultura, algo que foi feito como se você faz uma escultura, sem absolutamente nada. Ele estava absolutamente completo, já se queria, o governo do Ceará, e eu já queria ampliar aquela primeira fase, tinha uma outra segunda fase que queriam fazer, e o porto não, simplesmente existia o porto, mas não existia exportação, importação, não existia navio. Então, eu perguntava o que aconteceu. O projeto era um projeto que pressupunha, inclusive, a instalação de uma siderúrgica, que não se instalou. De uma, talvez, se não me engano, alguma coisa, nada de petróleo, não sei se uma refinaria, não se instalou. E vários empreendimentos previstos naquela região, para serem implementados, até em função do porto, não aconteceram. Então, nós tínhamos um porto, centenas de milhões de gastos, absolutamente inutilizados naquele momento. Posteriormente, já se começou a funcionar, mas muitos anos depois, muitos anos depois. Isso mostrava a forma pela qual os investimentos eram feitos no país. Eu fui ver o metrô de Fortaleza, era um pedaço pequeno de um metrô, com grandes investimentos, mas um pedaço pequeno do metrô, que estava anos e anos, anos e anos, e não tinha recursos suficientes para terminar. Fui ver o Castanhão, que era um grande reservatório de água para irrigar as áreas que necessitavam de recursos de água para a plantação, para a produção. também caminhava décadas, coisas de décadas, o que mostrava como os investimentos no Brasil eram feitos de uma forma tão irresponsável. Eu me lembro de vários e vários empreendimentos em todo o país, que eram aqueles empreendimentos que eu já citei aqui, no qual você tinha apenas uma parte do investimento feito, sem que tivesse sido concluído nada, sem que pudesse ter, portanto, qualquer resultado, qualquer produção. Se a sua avaliação não fosse positiva, o senhor tinha como redefinir o orçamento? Não, dificilmente poder redefinir, porque quem manda no orçamento é o executivo. A possibilidade de você movimentar, de você transferir recursos de uma área para outra é muito difícil. Porque esse acompanhamento eu acho muito importante. É um acompanhamento, o que era importante era o papel que a gente tinha de mostrar o que estava acontecendo. O senhor recebia demandas de segmentos populares, ou era mais demanda política? Não, eu diria que quem recebe as demandas basicamente eram os partidos, os deputados, membros da comissão, os senadores, membros da comissão. O meu papel era muito de coordenar esses trabalhos. A gente, no meu período, fiz muita questão de trazer os ministros para fazerem exposições à comissão de orçamento, explicarem a sua forma de ser, a sua forma de pensar, o que significava o orçamento, o que significava os seus projetos de desenvolvimento. sempre com grandes enfrentamentos com o PT. O PT foi um partido, nesses quatro, mais quatro, oito anos, do governo Fernando Henrique, muito, muito duro, muito duro, muito... e acusador, com muita frequência acusador. Uma das acusações, eu me lembro de um episódio, na época, eu era presidente da comissão, eu convidei o Malan, o ministro Malan, para fazer uma exposição, e ele fez a exposição, e no final da exposição ele recebeu uns apartes, observações, muito negativas do ponto de vista pessoal do próprio líder, na época, na Câmara, do PT, que era o Aloysio Mercadante. Inclusive, uma caneta que ele estava usando, uma lã, o Mercadante dizia, o senhor que tem aí, enquanto o pai está passando mal, o senhor está usando uma caneta Montblanc. Para começar, como se você usar uma caneta Montblanc, tivesse sido alguma coisa tão grave, criminosa. Em segundo lugar, não era uma caneta Montblanc, era uma caneta dessas de empresas que dão, e o Malan mostrou. Isso era o jeito do Mercadante sempre agir, ele nunca agia de uma forma cordata, de uma forma mesmo dura, cordata, ele era sempre agressivo, extremamente agressivo, acusador, como se todos fossem bandidos. É um relacionamento difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que naquela sessão, eu também acabei tendo confrontos com ele, ele como líder do PT e eu como presidente da comissão, ele pedia a palavra, eu só dava a palavra a ele quando ele dizia em que artigo do regimento ele se baseava para pedir a palavra. e às vezes ele errava, o número, ele foi muito metido a saber tudo, a saber números. Ele é especialista em derramar em 10 segundos 3 bilhões de números, você é impossível que você retruque, porque é impossível você avaliar os números que ele está dando. E ele então fez isso com o ministro Malan e na realidade quando eu pedia que ele dissesse o número do artigo do regimento, às vezes ele se confundia. Quando ele se confundia ele dizia, não, esse artigo não diz isso, o senhor está enganado, o senhor não tem direito a isso. Aí ele me acusou, uma vez ele me acusou de arbitrário, ditador, coisa desse tipo. E naquela sessão, me lembro quando terminou a sessão, foi muito tensa, a imprensa veio falar comigo e disse para mim, o meu cardenho te acusou, fez várias acusações sobre a tua conduta, forma arbitrária, ditatorial. Aí eu disse, eu respondi, de uma forma irônica, eu não sei porque ele acusa a mim, justamente ele a mim. Eu sou filho de um padeiro, como é que eu posso? Ele é filho de general, eu sou filho de padeiro. Isso o jornal acabou publicando. Então, uma imensa do Marceleuma, porque ele reagiu, a bancada do PT reagiu, fizeram um ato de desagravo a ele, de agravo a mim. Evidentemente foi uma ironia minha que eu aproveitei o fato da acusação que ele fazia, e dele ser filho é o filho de general. Ninguém é, não é pelo fato de ser filho de general que você tem qualquer demérito. Não é por isso, nem que eu fosse um general que não merecesse qualquer respeito da gente. Ainda que fosse assim, claro que o filho não teria que pagar pelos malfeitos do pai, não era o caso. Agora, o senhor se sentiu muito limitado nesse cargo? Ou o senhor tinha possibilidades de realizar melhorias efetivas? Pelo menos de fazer com que muitas questões passassem a ser discutidas. Eu provocava muito, chamava muito os ministros, provocava discussões. As discussões passaram a ter uma certa qualidade dentro da Comissão de Orçamento. Normalmente a Comissão de Orçamento é um monte de deputados e senadores que vão buscar resolver problemas das suas regiões. Não tem uma visão global. A visão não é global. A visão é regional, é localizada, é de interesses específicos. E eu procurei sempre fazer com que a discussão se transformasse em termos de interesses globais, visão mais coletiva, ampla e não apenas particular de cada grupo ou de cada região do país. A gente foi até um... Nesse contato com o orçamento, o senhor naturalmente pode fazer uma avaliação das políticas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso, porque naturalmente o governo destino, nós tínhamos acabado de aprovar, inclusive, nessa época, o chamado Fundo da Pobreza. O Fundo da Pobreza foi uma ideia do senador Antônio Carlos Magalhães, que votou muito por isso. A gente achava que não devia vincular, ele queria um fundo que vinculasse. Mas, no fim, ele convenceu a maioria de que o Fundo da Pobreza era algo que podia ser aprovado. E o correto foi aprovado. A partir do Fundo da Pobreza, que era fora essa ideia do Antônio Carlos Magalhães e que o Fernando Henrique e a situação na época incorporou, é que se começou a ter, de fato, recursos para trabalhar em cima de alguns programas sociais que deram, finalmente, na Bolsa Educação, que se criou durante o governo Fernando Henrique, Bolsa Educação, várias Bolsas, Bolsa Educação, Bolsa Gás, Bolsa Alimentação, tinha várias, que no final do governo Fernando Henrique começaram a ser incorporadas umas às outras para se transformar numa coisa só. E se concretizou no final do governo Fernando Henrique, mas já no começo do outro governo, no governo seguinte, que foi o governo Lula, no que ele depois chamou de Bolsa Família. A Bolsa Família tem origem na Bolsa Educação, nessas bolsas que existiam no governo Fernando Henrique Cardoso, e uma origem ainda pretérita, ainda no próprio Fundo da Pobreza, que é uma emenda constitucional que foi aprovada já nessa época, 2000, 2000, por aí, no Congresso Nacional. Então, esse foi um período, período de 98 para trás, foi um período já bastante tenso de disputa, e de 2002, em seguida, de 98 já a 2002, também tivemos, então, e aí o governo Fernando Henrique também passou por outras fases bastante difíceis, do ponto de vista das crises internacionais, que acabaram desgastando muito, principalmente a partir de 99, quando estourou o câmbio fixo, e isso fez com que tivéssemos alguns surtos inflacionários e afetando um pouco o governo Fernando Henrique. Mas, nesse período também, em 1998, depois de 98, 99, 2000, a reestruturação do PSDB começou a se dar também em eleição do presidente Antônio Vilela, eu fui eleito vice-presidente, e em seguida, numa nova eleição, foi eleito o presidente, o deputado José Aníbal, e eu continuei também na vice-presidência. Aí começou uma época em que a minha relação, que era uma relação bastante próxima com o José Aníbal, começou a se deteriorar. Nós quase disputamos a presidência do PSDB. Acabamos não disputando porque o próprio Fernando Henrique, numa conversa comigo, entendeu que eu ainda era um pouco novo no PSDB para ser o presidente do partido. Eu tinha vindo ao PSDB em 97, nós estávamos em 2001, por aí, e que eu era ainda, vamos dizer assim, uma figura que não era totalmente conhecida dentro do partido, e que o José Aníbal tinha mais, uma história partidária. Eu era um candidato preferido, naquela época, pelo Serra. E o José Aníbal era um candidato preferido pelo, vamos dizer assim, havia uma divisão, a outra parcela era o Tasso Geressati, e o José Aníbal era um candidato preferido pelo Tasso. E o Fernando Henrique, evidentemente, me convenceu que era melhor manter o José Aníbal na presidência, na presidência, porque isso garantiria, em 2002, uma consolidação da unidade partidária, para que em 2002 caminhasse todo mundo na candidatura do Serra, com o candidato à presidência da República. Eu aceitei tranquilamente, não tinha problema nenhum, mas fiquei numa vice-presidência do partido, mas tive dificuldade, tive de sabor naquele período de ter uma relação que me parece, em que o José Aníbal via em mim, assim, talvez um competidor dele. Eu nunca vejo por esse campo, para mim isso daqui não existe. Não faço política pessoal, não vejo, nunca fiz política objetivando o interesse pessoal meu, ou qualquer ambição de ser uma coisa ou outra. Absolutamente, isso nunca me tentou. Eu sempre disse que eu nunca fui picado pela mosca azul, ou a mosca azul não podia me picar, mas não tinha nenhum efeito, nenhum efeito sobre mim. Eu sempre tinha como visão o interesse que era maior. E durante esse período da executiva, em que o José Aníbal era o presidente, eu era o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, não era o primeiro, era um dos vice-presidentes, eu procurei contribuir. Eu me lembro de ter feito uma proposta de que a gente organizasse um grande congresso do partido, porque achava que naquele momento já tinha que fazer uma revisão do programa partidário. Para um partidário que foi feito lá atrás, na época da criação do PSDB, já tinha necessidade de já ter algumas mudanças, e que a gente fazia um congresso partidário, ou seja, fazer com que todas as bases do partido, municipais, depois estaduais e depois nacional, se encontrasse num congresso. Preparei um trabalho que eu trabalhei há alguns meses, junto a intelectuais que eu convoquei, em São Paulo, no Brasil todo, para a gente produzir uma declaração programática do PSDB. Esse trabalho foi feito, foi impresso pelo Instituto Teutônio Vilela, e deveria ser um instrumento para o congresso, para o andamento desse congresso. Infelizmente, eu fui boicotado para isso. O documento foi boicotado não é porque ele era ruim, não, porque ele tinha sido produzido com a minha coordenação. E o presidente do partido, nesse momento, não queria que isso aqui tivesse uma grande divulgação, porque poderia projetar o coordenador além do que ele desejava. Infelizmente, se deu, prevaleceu o interesse e a visão pessoal do presidente do partido, de interesse próprio, puramente próprio, sem levar em conta o que seria o interesse do partido no seu conjunto. Isso foi, acho que, a coisa mais importante para mim, que me deixou bastante desgastado com ele, porque eu passei trabalhando nisso meses e meses com as equipes que a gente preparou, que trabalhou, produzindo um documento, um bom documento para a época, que seria útil para a grande discussão dentro do partido. E houve um boicote, um boicote efetivo para que isso se desse. Infelizmente, se prevaleceu esse tipo de interesse. E, afinal, então, eu continuei depois na executiva. Posteriormente, foi eleito mais tarde, até foi eleito o Tasso Geriassati. Foi eleito presidente do partido e eu continuei depois, já posteriormente, também na executiva. Durante muito tempo, portanto, eu fui executivo do partido, executivo nacional do PSDB. Nessa época, qual era a sua relação com os principais líderes do PSDB? Eu vou citar três nomes aqui, que é o do presidente Fernando Henrique, o governador Mário Covas e o ministro José Serra, que era ministro da Saúde nesse período. Isso. Com o Fernando Henrique, uma relação sempre muito positiva. Já comentei o episódio até do quase convite que ele fez para que eu fosse ministro. Mas já nesse período de 1998 a 2002, diante daquelas acusações, tinha havido o PROER pouco tempo antes. O PROER foi um momento de crise dos bancos, um grupo de bancos. Os bancos que o sistema financeiro brasileiro era muito apodrecido, trabalhava sem lastro, sem peso real, havia muito oportunista, muito aventureiro nesse mercado financeiro. E o PROER, naquele momento, houve uma crise bancária, junto com as crises internacionais, quase que todo o sistema estava em risco. E o governo Fernando Henrique, então, implementou o plano de restauração das operações, o PROER, chamado PROER, que preservou o sistema bancário no geral, afastou os dirigentes dessas empresas, tipo o Banco Nacional, o Banco Econômico, o Banco Bamerindos, afastou os dirigentes menos, que eram eventualmente responsáveis pelo desastre dos seus próprios bancos, preservou o recurso dos correntistas, evidentemente com um custo para o Banco Central. Não havia dúvida que, naquele momento, pelo menos, momentaneamente, havia um custo para o Banco Central, mas um custo pequeno em relação ao que poderia ter havido no sistema financeiro. Como sempre, o PT entrou com a CPI, e já nesse período, a partir de 1998, essa CPI se constituiu, eu fui o relator dessa CPI, na qual o deputado Maurício Fruer, na época do PMDB, foi o presidente da comissão. Nós trabalhamos num prazo de pouco mais de três meses, intensamente, dia e noite. Fizemos isso até com muita rapidez, para evitar o que acontece muito nessas CPIs. Aparecem sempre os caras, os aproveitadores de CPI, a tentativa de achacar alguns, em função de ameaças, de que vai convocar, de que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, nós decidimos fazer a coisa com muita intensidade e com muita rapidez. Isso o Fernando Henrique sugeriu a minha indicação para relator dessa CPI, e essa CPI foi uma CPI absolutamente bem tranquila. A oposição foi muito dura, mas sem nenhuma chance de contestar as coisas que nós fizemos. De uma forma muito correta, chamamos todos aqueles mais envolvidos, tanto os banqueiros, digamos, os saudáveis, quanto os não saudáveis, e chegamos à conclusão que o programa era um programa muito bem trabalhado, muito bem pensado e que, de fato, ele tinha preservado o sistema financeiro do país. No caso, então, nessa época, o senhor pode vivenciar essa questão de que era possível liderar uma CPI e levar um trabalho técnico, apesar de toda a pressão política? Perfeitamente sim. Perfeitamente sim. É só você ter uma constituição da CPI de forma decente, correta, com gente com boa intenção. O presidente, eu falei Maurício Frué, não. Maurício Frué era o pai do Gustavo Frué. É o Gustavo Frué. Porque o Gustavo Frué é filho de um ex-parlamentar, que também foi do meu tempo lá atrás, Maurício Frué. Do Paraná. Gustavo Frué é do Paraná. O Gustavo Frué dirigiu essa comissão de forma impecável, de forma correta. Trabalhamos juntos, com todos os técnicos, todos, inclusive, dentro do Congresso Nacional, com o pessoal que tem um preparo técnico muito bom. Tem gente técnica dentro do Congresso Nacional, muito de alta qualidade. Que são da casa e os parlamentares podem requisitar. Exatamente. São da casa que participam, então, são requisitados para funções determinadas. e eu fui o relator. Então, se deu com muita tranquilidade, muito bem, chegou. O próprio PT, nesse momento, na fase final, pessoalmente, não tinha muito o que contestar. Era muito claro, muito transparente, muito visível, e que aquilo foi bem feito, sem nenhum dado de irregularidade no meio, muito pelo contrário, e que, de fato, resultou, teve consequências muito positivas e a CPI provou isso daqui, mostrou isso. Com relação à imprensa, o senhor se considerou, na época, satisfeito em transmitir os dados? A imprensa captou bem tudo isso, acompanhou corretamente, isso foi... Claro que o PT votou contra o relatório, não poderia deixar de ser outra forma de votar a favor do relatório, mas sem nenhuma consistência, e a gente percebia neles que eles não tinham mais o elã, até porque perceberam que não tinham onde pegar, não tinham onde pegar. Então, desistiram de levar isso adiante. Um dos trabalhos, acho, mais importantes que eu fiz, que eu participei, fiz com intensidade e tal. Todo o meu período de mandato, todos os meus mandatos, sempre procurei dar uma consistência a esses mandatos com papel importante do ponto de vista legislativo, seja em projetos, como presidente, como relator, seja em CPIs, como membro de CPIs, dando não só, não só tendo uma atividade, portanto, política no geral, como eu tinha na comissão, comissões executivas de partido, organização de partido, articulações políticas, mas também intensamente, também dentro do processo legislativo. Acho que é fundamental que o deputado, ele não seja apenas um... Ele não pode ser nenhuma coisa só, nem a outra coisa só, nem só dedicado ao processo legislativo só, ele tem que participar da vida política, e não só da vida política, mas tem que ter a capacidade de entrar dentro das questões que ele discute, os projetos, os programas, as medidas legislativas que ele tem que tomar, ou da qual ele tem que participar. Agora, voltando um pouco à pergunta, o senhor estava respondendo... Eu perguntei no Fernando Henrique. Mas eu só queria, é, para a gente... O Fernando Henrique era o presidente, uma grande liderança. Uma relação muito boa, eu me lembro que na época, inclusive, quando eu já contei a você, se eu fui candidato à presidência do PMDB, ele chegou num dia me ligar e perguntar, eu até perdi por um voto, perguntar se eu queria alguma ajuda. Eu estava no PMDB, ele e PSDB ainda, né? E eu disse, Fernando, eu te agradeço muito, mas eu só quero ser presidente do PMDB se eu for, se eu não tiver nenhum apoio externo, não quero apoio fora do PMDB. Te agradeço muito a tua intenção. Sei que a intenção dele foi boa, porque ele queria manter dentro do PMDB uma relação com o PMDB, uma relação correta, uma relação boa. Eu seria o presidente do PMDB, se ele teria uma relação com ele bastante de alto nível. Mas eu disse a ele, não, não quero o seu apoio, não. Obrigado. Obrigado, fique na sua, eu vou tratar a minha vida, eu vou tentar vencer, perdi por um voto, vou tentar vencer. Contei já a história, como é que eu perdi por um voto. A relação com ele, então, sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. Eu sempre, eu sempre... E quantos demais líderes? Porque o senhor entrou, vamos dizer, em 96, no PSDB. 97. Em 97, o partido já estava constituído há alguns anos, e já havia já suas lideranças, como o Mário Covas, o José Serra, o Tasso Sereissat. As suas relações com esses líderes eram boas? Também, muito boas, também, com todos eles. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com esse líder do Mário Covas, uma relação até que vinha do MDB, do PMDB, da reconstituição do PMDB lá atrás, ele como presidente, eu como secretário, uma relação excelente. Em muitos momentos eu tive, com o Mário Covas, até relações de mais intimidade. Quando ele não queria ser candidato à reeleição na presidência do PMDB, eu almocei na casa dele com ele, com a esposa, com o filho, numa mesa, convencendo a mulher e o filho que ele devia ser candidato à reeleição, coisa desse tipo. Uma relação sempre muito de alto nível, eu sempre gostei muito dele, eu sinto que ele sempre gostou muito de mim, muito respeitado, sempre respeitado de lado a lado, eu acho que foi muito boa. Apesar daquela relação antiga histórica com o Coércio, que veio desde o começo da formação do MDB, mas o Covas também tudo bem com o próprio Tascheira, sabe que eu conhecia menos, para se conhecer então também, ele na presidência da executiva e na vice-presidência, também uma relação também sem nenhum tipo de problema. no caso do Fernando Henrique, várias vezes, ainda quando ele era senador e depois, em vários momentos eu estive com ele contestando algumas coisas, eu sempre dizia ao Fernando Henrique que de vez em quando ele falava algumas coisas que ele não devia dizer. Em certos momentos, eu acho que as declarações deles eram inadequadas, acho até hoje, de vez em quando as declarações não são adequadas. Evidentemente, muitas vezes, você distorce a declaração que é feita dele. Um aproveitamento político. Ou para vender notícias. Mas, de qualquer forma, sempre tive com ele uma excelente relação. Eu me lembro que no final, já do governo dele, no período de 2002, 2001, 2001, uma vez ele disse para mim, olha, eu sempre quis que você fosse meu ministro. Nunca consegui dar a coisa, nunca deu certo. De fato, ele até tentou, no caso do Ministério dos Transportes, eu já tentei várias vezes, ele tentou que eu fosse, quando ele pensou em criar o Ministério da Segurança Pública. Eu não contei isso aqui para vocês ainda. Então, o Ministério, até de certo momento, ele pensou em criar o Ministério da Segurança Pública. E eu estava voltando, estava no aeroporto de Congonha, saindo, voltando de Brasília, quando recebo o telefonema do Aloysio Nunes, que era o secretário-geral da presidência. Disse, olha, o Fernando Henrique, quer criar o Ministério da Segurança Pública, e quer que você seja o ministro. Eu falei, mas eu, ministro da Segurança Pública, com toda a minha história, você quer que você seja? Ele acha que você tem articulação política e precisa ser um cara de boa articulação política para ser. Falei, será que ele não está fazendo confusão? Pergunta para ele se ele não quer que eu fique no Ministério da Cultura. Eu gostaria muito. Mas o Ministério é da... Não, não, é Segurança Pública mesmo, é o que ele pensa em Segurança Pública. Falei, bom, vamos fazer uma coisa. Quando eu voltar à Brasília, eu converso com vocês para pensar um pouco sobre isso. Quando eu voltei, eu tentei mostrar a eles que não era conveniente a constituição de um Ministério da Segurança Pública, porque operacionalmente quem trata da Segurança Pública era... O Estado. O Estado. Então você ia ter um Ministério sem a capacidade de comandar as polícias militares, as polícias civis dos Estados. Era muito difícil você conseguir uma solução adequada para isso. o Ministério. Bom, aí eles realmente desistiram de fazer o Ministério. Criaram uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então fazia políticas de segurança pública, mas não operava a segurança pública no dia a dia. De fato, me parece que isso seria inadequado. O Ministério da Segurança Pública poderia ser adequado para tratar daquilo do que se relaciona à área, vamos dizer assim, competência federal. fronteiras, por exemplo, armas, drogas, isso tudo sim poderia ter sido de um Ministério desse tipo. Mas naquele momento ele desistiu. Então naquele encontro que eu tive com ele... Competência da Polícia Federal, não é? Que é a competência da Polícia Federal. Ele naquele momento, ele disse, eu sempre quis que você fosse meu ministro, nunca deu certo. Ainda brinquei com ele. Ah, ainda vai dar, ainda faltava um ano, dois anos, sei lá, para terminar o governo dele. Ainda vai dar, brincando com ele, ainda vai dar. Evidentemente, sabendo que isso daqui não ia acontecer. Ele me preocupava que acontecesse, não estava lá. Já tinha sido ministro, já tinha passado por tudo. Eu nunca me preocupei com isso. E com Dona Ruth Cardoso, o senhor teve alguma relação? Eu tinha relação... Quando eu ia à casa dele, conversar com o Fernando, a Ruth participava das conversas, frequentemente participava, mulher muito equilibrada. Você percebia que ela tinha sempre uma opinião muito consistente sobre as coisas, muito equilibrada. Não tive intimidade com ela, né? Mas sempre muito respeitei, muito exatamente, porque você percebia que ela não se intrometia nas decisões muito, mas ela opinava e ela era muito útil para opinar, porque ela tinha uma cabeça muito aberta, muito... Ela era do partido? Ela sim, claro. Ela certamente era. Nunca vi se tem filiação formal, mas... Aproveitando essa questão também... Você me perguntou, ainda vou voltar a falar do... Ainda faltou falar do Serra, né? A do Serra, para... A via, vamos primeiro para o Serra, isso. É, o negócio do Serra, você... Eu me aproximei muito do Serra, principalmente quando, depois da feitura da... Depois do início do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Eu fiz algumas sugestões ao Serra sobre a lei de patentes, na época, que o levou a fazer... A enfrentar as multinacionais, até mostrando a ele que existia, dentro da lei de patentes, um artigo que permitia que ele rompesse uma patente, desde que houvesse interesse nacional para isso. Ele usou isso muito bem na negociação com as multinacionais, obrigando as multinacionais a abaixar os preços de alguns produtos, produtos de combate à AIDS, né? Que permitiram que ele se transformasse em uma figura tão importante. Eu acho que eu dei uma contribuição para isso. E a partir daí, a gente já tinha uma relação, sempre uma relação de muito respeito, ele respeitando a mim e eu a ele. E nós fomos nos aproximando cada vez mais, e essa proximidade acabou resultando sempre nos anos posteriores, num trabalho muito comum, muito conjunto, né? Eu vejo no... Sempre vi no Serra e vejo no Serra até hoje, uma vocação política incomparável. Incomparável. Não há, acho, no momento, neste momento ainda, diria, estou falando hoje, a data de hoje que eu estou gravando isso daqui, nós estamos no ano de 2011, né? Pois já lhe passado muitas coisas, eu diria que ainda hoje eu não vejo a existência num país de uma figura com a vocação política e com a capacidade de avaliar, de conhecer, de se aprofundar tão grande como ele tem. Ele realmente é diferenciado. Eu diria que, do ponto de vista intelectual, no nível do Fernando Henrique, do ponto de vista intelectual, no nível do Fernando Henrique, mas do ponto de vista de ação política, de movimentação de ação política, até superior ao que foi historicamente o Fernando Henrique, né? Ele vem da história do movimento estudantil, desde o presidente da UNE, e ele mantém essas características desse tipo de liderança, desse tipo de obsessão, quase, na atuação política, na transformação do país. Isso é o objetivo. Então, eu tenho que respeitar, independentemente de dificuldades que você pode ter com ele, pessoas têm, eu também tenho, em certos momentos de relações pessoais, nem sempre a relação pessoal com ele é muito fácil. Mas, isso tudo é superado por um respeito à pessoa dele como a pessoa que talvez pudesse ter, fazer para o país algo que poucos ou nenhum, nesse momento, poderia fazer. Agora, doutor Goldmann, comentando agora um pouquinho da oposição que o senhor passa para a gente, a impressão que o PT agia muito como um bloco homogêneo, né? Nesse momento todo, durante a presidência do Fernando Henrique. Era possível estabelecer diálogos com lideranças do PT no nível mais positivo? Houve alguma circunstância em que isso foi possível ou em nenhum momento? Em alguns momentos, por exemplo, nós tínhamos montado, existia uma comissão formada, durante muito tempo, tentativas de reforma tributária, a comissão de reforma tributária. Eu fazia parte dessa comissão e outro que fazia parte era o Palocci, né? O Palocci é uma figura assim mais cordata, procurando sempre uma solução, é uma figura um pouco diferenciada nesse aspecto, né? Mas a maioria, a grande maioria, era de difícil negociação. Você não tinha como negociar porque sempre a disputa eleitoral, a disputa pelo poder, que se sobrepunha a qualquer outro interesse. Não era o interesse nacional acima de qualquer coisa, não. Você tinha o interesse nacional acima do interesse nacional, tem o interesse eleitoral, o interesse político da oposição. Então, dificilmente você conseguia estabelecer uma relação mais construtiva. A oposição é sempre oposição, ela não tem que ser construtiva no sentido de ela construir soluções para o país. Mas à medida que as soluções existam, que você verifica que elas sejam favoráveis, não há por que você se contrapor a elas. Eu vivi um período desse, que eu já contei, que é o período em que eu fui líder de uma bancada majoritária na Assembleia Legislativa, na qual o governador era governador, da ditadura. Imposto pela ditadura, que era o Paulo Egídio. E eu tinha a maioria da bancada, dois terços. E eu era oposição. Se eu adotasse uma oposição radical, nada seria aprovado em São Paulo, na Assembleia de São Paulo. Inviabilizaria o governo. Meu papel não era de inviabilizar o governo, meu papel era de resolver problemas que a população precisava resolver. Então, eu mantinha a minha postura de oposição, conseguia manter isso, respeitado por isso, tanto era respeitado, que meus resultados eleitorais foram sempre cada vez maiores, né? Grandes resultados depois do deputado estadual. Mas, ao mesmo tempo, contribuía com o governo em momentos importantes. E isso não aconteceu com o PT. O PT nunca teve esse papel, esse papel construtivo, né? Foi sempre, procurou manipular as organizações sociais, sempre manipular os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos trabalhadores de qualquer tipo, os movimentos trabalhadores agrários, né? Enfim, nunca uma ação construtiva. Destruía, às vezes, uma pessoa com acusação qualquer, transformando, às vezes, uma coisa menor em uma coisa muito mais grave. E, às vezes, destruía, de fato, o cidadão, deixava de ser, se obrigava a afastá-lo, né? O que aconteceu com o Carlos Menonça de Barros, o Ministério das Comunicações, por ações, de acusações que eles fizeram, uma figura que poderia contribuir muito para o governo naquele momento, uma figura de alto valor intelectual, de alto valor como pessoa. Então, eles fizeram isso com muita gente, não foi com um só, fizeram isso com muita gente. Destruíram muitos, muitos quadros importantes, afastaram da vida política. Eu acho que isso é um papel muito negativo que tiveram. Claro, a oposição sempre tem um papel importante, como oposição, porque isso também contém o governo nos seus limites, para que não extrapole os seus limites. faz com que, é um acompanhamento importante, é importante que a oposição exista e seja forte, mas não precisa ser aquilo que, nesse caso, foi o PT, nesses oito anos do período do Fernando Henrique Cagosso. Além do Mercadante, o senhor teve dificuldades com outros líderes do PT? Naquele período da Câmara, o principal líder foi, de fato, o Mercadante. Não lembro de outros líderes naquele período, teve sempre dificuldades, nunca foi muito fácil. Você tinha, dentre eles, deputados diferenciados, eu acho que tinha um pouco mais de visão de responsabilidade pública, de interesse público, mas o conjunto do partido sempre agia de forma, se pudesse criar dificuldade, ou seja, quanto pior, melhor. A tese do quanto pior fosse o governo, melhor para eles, pior para a sociedade, evidentemente, para o país, mas melhor para eles. O senhor podia citar alguma figura, em particular, que tinha, talvez, esse desempenho diferenciado? Eu, naquela época, eu citava até o Zé Eduardo Cardoso, quando me perguntavam, Ah, eu queria votar, eu queria votar em alguém do PT. Aí eu disse, olha, tem uma figura que eu respeito muito, que é o Zé Eduardo Cardoso, eu acho que vocês podiam, é uma figura que eu respeito. Mas devo dizer que esse respeito também hoje já diminuiu bastante, não é a mesma coisa, mas depois, mais tarde, eu posso citar. Quando nós chegarmos a 2011, eu vou poder falar um pouco sobre isso também. E a atuação do Suplicy? O Suplicy é aquela figura que todo mundo conhece, é um sujeito que faz, eu conheço bem o Suplicy, a criatura dele nasceu até de uma conversa na casa do, não sei se foi na casa, aquele que foi o editor da Folha de São Paulo. Pedro Paulo? Não, não, o editor da Folha de São Paulo é famoso, ficou muitos anos lá. Popovic? Não, não. Uma figura... Como é o nome dele, meu Deus? E fez uma reunião na casa dele, minha com... Eu era secretário-geral do MDB, e precisava de uma legenda para o Suplicy. Então, o Suplicy fez uma senhora dobradinha, inclusive, eu como candidato federal e ele como candidato estadual. Mas ele é um cidadão muito empenhado, mas aquilo que a gente conhece, né? Ele parece que está sempre à procura do eixo, né? Um pouco fora do mundo. Faz muito teatro, né? A gente acha que as coisas que ele faz são porque ele é meio desmiolado, né? Parece, às vezes, meio... Não é só, não. Tem também uma parte teatral muito grande dele, né? Tem uma grande parte teatral. Ele inventa peças de teatro para mostrar, para aparecer, para dar a imagem dele, né? Eu acho que a contribuição dele, de fato, real, no andamento dos trabalhos legislativos, das coisas que ele tem em mãos, é muito frágil. Ele é, por exemplo, relator até hoje, durante anos, e não consegue chegar ao fim, de uma reformulação da lei de licitações. É muito importante se reformula essa lei 8666, que ela é muito, hoje, impeditiva do funcionamento do setor público. Porque restringe muito. É, restringe muito. Ele há anos é relator dessa lei lá no Senado e não sai do lugar. Porque na hora que você tem que pegar no breu mesmo, fazer as coisas acontecerem, ele não é a figura adequada. Em 2002, o senhor é reeleito... 2003. 2002. 2002, é reeleito novamente. Novamente. Já no final do governo Fernando Henrique, início da gestão do PT. Isso. Como é que o senhor coloca essa época? Então, vamos dar uma parada aí, né? Olha, vocês me desculpem a tosse, se... Vamos começar? Pode ir. Vamos lá. Pode ir. Grava. 2002, é a eleição, então, do PT para o governo federal. No governo estadual, o PSDB mantém o governo. E o senhor é reeleito para mais uma legislatura. É, antes é bom a gente lembrar a eleição 2000, a eleição de prefeito de São Paulo. É, eleição na qual nós estávamos saindo do período Pita, né? Do período Pita. É, período desastroso, né? Para São Paulo, a cidade de São Paulo. A figura, a figura que foi inventada pelo Maluf, né? O Maluf elegeu, praticamente elegeu, de fato, o Maluf saiu da prefeitura com um prestígio muito alto. Conseguiu eleger o Pita em 90 e 96, né? E, com quatro anos, bastante ruins, né? Um monte de projetos que não foram executados, outros iniciados, sem ter condições, de fato, da coisa caminhar. Uma administração muito ruinzinha, né? É, em várias áreas, na área da saúde, um desastre muito grande, né? Aquelas, o sistema que ele montou, eles montaram. Mas, a, a, isso, isso fortaleceu muito a oposição do PT, a oposição petista. Pré-eleição, o Maluf foi candidato, tentou vender a ideia de que ele tinha sido traído pelo Pita, apesar de ele ter dito na campanha eleitoral do Pita, se ele não for um bom prefeito, eles nunca mais votam em mim, né? Foi ousado muito contra ele. Mas, ele foi para o segundo turno com a Marta Suplicy, e nosso candidato, na época, era o vice-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que era o vice-governador do Mário Covas. O Geraldo não chegou ao segundo turno, fez uma campanha boa, bastante, bastante, vamos dizer assim, correta do ponto de vista da apresentação das propostas, dos projetos e tal, mas não teve empatia suficiente para se transformar em um dos candidatos para o segundo turno. Aí, o segundo turno foi a Marta Suplicy e foi o Maluf, né? Foi o momento em que nós, eu e o PSDB, na época, apoiamos a Marta, né? Era inevitável o apoio, naquele momento, à Marta. Apesar de todos os conflitos com o PT, apesar de todas as condições de dificuldades que se relacionavam com o PT, que nós tínhamos, mas, evidentemente, o mal maior naquele momento era a volta ao Maluf, ao governo de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a Marta, então, foi eleita e assumiu o governo. Então, em 2002, a gente chegando perto de 2002, começaram a se aproximar as eleições presidenciais. E aí, teve, digamos, dentro do PSDB já era, mais ou menos, algo basicamente consensual que a candidatura do Serra, né? O Serra já era o candidato natural. Mas, no plano dos outros partidos, no plano do PT, a candidatura do Lula era uma candidatura que já vinha se fortalecendo já de tempo, o PT se fortalecendo, ao mesmo tempo aparecendo outras candidaturas, inicialmente, candidaturas que, aparentemente, poderiam ser fortes. Primeiramente, uma candidatura da própria Rosiana Sanei, que, nas pesquisas de opinião, aparece repentinamente, cresce numa pesquisa de opinião. E, para quem não conhece, não sabe essas coisas, pode parecer que sejam candidaturas consistentes. A gente que tem uma experiência nisso sabe que, muitas vezes, isso acontece. São bólidos que passam, né? Passagens. E ela acabou sendo afetada muito por aquele episódio da Lunos, onde foram constatados dinheiro que estava transitando, aparentemente, para as campanhas eleitorais, para a campanha dela, sem origem. Ela e o pai dela, o senador José Sanei, sempre acreditaram ao Serra a responsabilidade por aparecer esse problema. Primeiro, o problema existiu. Aparecer ou não aparecer, quem foi o responsável é bobagem de ficar discutindo. Porque o problema existiu, de fato. Houve, realmente, dinheiro que transitou lá sem origem e que estava sendo preparado para a campanha eleitora. Esse é um fato que foi plenamente identificado. Dizer que a responsabilidade tenha sido desse ou daquele não é algo que se possa admitir. porque os promotores que levaram adiante essa, e que, vamos dizer, encontraram esse recurso e, vamos dizer, pegaram esse episódio, eram promotores, se não me engano, eram tocantins. Enfim, não tinham nenhuma relação. Dizer que o Serra seja responsável por isso é uma bobagem, né? Eu nunca tive nenhum indício de que ele tenha tido qualquer responsabilidade nisso. No entanto, o fato é que o fato existiu. E isso afetou muito a possibilidade da Rosiana ser a candidata. E ela acabou perdendo, então, a condição. Depois vem a candidatura, a própria candidatura do Ciro Gomes. É um cidadão muito desequilibrado, mostrou isso aqui nas suas várias campanhas. É um homem que até tem uma presença boa televisiva, fala bem, tem boa articulação. Evidentemente, é um sujeito que tem uma certa formação. Mas é um sujeito completamente descontrolado, completamente desequilibrado. Ele não tem a mínima possibilidade de enfrentar uma campanha eleitoral sem se autodestruir no meio da campanha eleitoral. Se destruiu já no momento em que ele, num programa de rádio, num debate de rádio, ele cometeu erros graves que levaram ao desgaste total e à perda da possibilidade de se eleger. E a coisa se polarizou, evidentemente, entre dois candidatos, o candidato Lula e o Serra. Naquele momento, o governo Fernando Henrique estava muito desgastado. Oito anos de governo, com todas as crises, com dificuldades. Bastante desgastado. Apesar de que naquele período, o Fernando Henrique se estabeleceram, principalmente nesse segundo mandato, as bases para a economia poder ter bons resultados no futuro. Então, aí foi aprovado, no período do Fernando Henrique, foi aprovada a legislação que tratava dos limites de endividamento dos estados e municípios, lei de responsabilidade fiscal, que fez com que mudasse radicalmente o quadro de irresponsabilidade que você tinha no país em relação aos estados e municípios. Era um dos elementos poderosos de essa irresponsabilidade de incentivar o crescimento da inflação, o desequilíbrio fiscal dos estados. E isso foi, então, uma ação muito favorável. Em segundo lugar, as metas inflacionárias, e foi também política do governo Fernando Henrique Cardoso. Estou citando, inclusive, políticas que depois continuaram integralmente no governo Lula e foram à base de sustentação no próprio governo Lula. A lei de responsabilidade fiscal, ela teve também muitos empecilhos para conseguir ser elaborada? Eu diria que em todas elas o PT se mostrou contra. Em todas elas foram aprovadas com grandes dificuldades, com grandes esforços de todos nós, para que elas se constituíssem. Sem o PMDB não teria sido possível, né? Não, não. O PMDB sempre se manteve em uma postura muito correta nesse aspecto. Você sempre teve no PMDB uma parcela consciente, politicamente correta, uma parcela puramente fisiológica. Essa parcela puramente fisiológica, em qualquer governo que passe, hoje ela é muito mais ampla do que foi, mas ela já era poderosa, já tinha uma certa presença, mas ela era, digamos, atendida nas suas demandas regionais, suas demandas locais, porque as preocupações eleitorais desses deputados e senadores. Mas aí sempre existiu dentro dele um agrupamento politicamente consistente, vinculado ao interesse público, com uma visão mais patriótica, digamos assim, mais ampla do país. E se conseguiu, então, sempre ter o PMDB ajudando nessas mudanças. Mas, em todas elas, o PT sempre criou todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Essas mudanças na economia, no período ainda do Fernando Henrique Cardoso, no entanto, apesar delas, o quadro econômico não era um quadro muito positivo, era um quadro de dificuldades ainda internacionais. A figura do Fernando Henrique sofreu muito desgaste. E o Serra foi um candidato de um governo que estava embaixo. Concretamente, foi um candidato de um governo que estava embaixo. Portanto, com uma tendência da população, no processo eleitoral, de mudança. O cansaço dos oito anos do governo Fernando Henrique, desejando uma mudança. E acreditando na figura de um líder, que cada vez se fortalecia mais, que era o Lula, de um discurso muito ligado às massas, ao povo mais simples, ao povo mais humilde, ganhando, portanto, adesão importante, adesão importante nessa área. O que fez com que o processo eleitoral, no processo eleitoral, nós tivemos uma composição em 2002 com a Rita Camata, do PMDB, candidata a vice, portanto, a coligação foi PSDB-PMDB. PSDB, PSDB, daquele ano, ficou na postura de apoio, mas apoio não na coligação propriamente dita. E PSDB, quer dizer, o Lula venceu a eleição. Trouxeram para o vice do Lula, figura do Zalancar. É evidente que as cabeças pensantes do PT tiveram a percepção, a capacidade, a percepção de ver que os problemas que eles tinham, sem superar alguns problemas, eles não teriam assumido a presidência da República. Um deles é ter uma figura que lhes desse um certo aval do empresariado, e aí o Zalancar fez esse papel. O empresariado em Minas, foi presidente da Federação das Indústrias em Minas Gerais, e a vinda dele para vice quebrava resistências, algumas resistências empresarial, e trazia uma imagem de um Lula que não queria destruir o sistema, queria arrumar as coisas e não aquele perigoso. para alguns olhos de alguns achavam que ele iria chutar o pau da barraca e que ia destruir tudo. Eu dizia na campanha eleitoral de 2002, amigos meus, que estavam apavorados com a possibilidade do Lula se eleger, vocês estão enganados, vocês não temam o Lula por esse aspecto. O Lula vai ser o melhor instrumento das classes dominantes que as classes dominantes já tiveram. Ele, ao contrário do que vocês estão pensando, ele vai ser ótimo para eles. Ele não vai chutar o pau da barraca nenhum, ele vai manter o status quo básico, e vai fazer um papel para aqueles que estão temendo hoje ele, um papel que eles não imaginam que vai ser muito favorável para essas classes dominantes. Isso dizia na campanha eleitoral. Mas que base o senhor tinha para fazer? Porque eu conhecia a história pregressa do Lula. Conhecia a história dele, sabia como é que ele tinha agido, sabia e via na sua conduta. Na própria campanha eleitoral, eles já mostraram isso com a carta, a carta, a carta, o compromisso público no qual era um compromisso de, no fundo, manter as políticas econômicas que estavam sendo macroeconômicas, que foi um documento elaborado por essas cabeças pensantes. E aí foi o Mercadante, Palocci, figuras desse tipo, que elaboraram provavelmente com a ajuda de algumas figuras do... Do grupo do Alencar também. Do grupo do Alencar, mas algumas figuras até de fora do país. Teve gente externa também que ajudou e participou disso. Mas, de qualquer jeito, isso pouco importa. O fato é que havia o interesse de mostrar, de garantir à população, que aquilo que eles tinham dito até então não era aquilo que eles iam fazer. No governo, eles iam fazer outra coisa. No fundo, iam manter basicamente aquilo que já existia no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, o que viabilizou essa aproximação com o empresariado? No caso, na figura do Alencar. Na figura do Alencar e o documento. As duas coisas foram importantes. O documento no qual eles faziam aquela série de compromissos, compromissos que eles estabeleciam. Mas esse movimento partiu do próprio PT em direção a procurar o empresariado. É verdade. Do próprio PT, já sabendo que era só quebrar essa objeção que existia, esse pavor que existia, esse temor que existia, de uma boa parte do eleitorado, uma boa parte dos setores de, vamos dizer assim, melhores condições de vida, classe média, média alta, era precisava quebrar isso, mostrando que o PT não vinha lá para tirar aquilo que eles tinham ganho, não. Era para... Não se preocupem não com isso, que nós não vamos botar fogo no circo. Não estamos aí para isso. Muita gente achava que isso podia acontecer. Eles agiram, taticamente, de uma forma muito hábil, muito inteligente. E realmente praticaram isso. Não foi só um gesto eleitoral. Eles sabiam que isso daqui tinha que ser, de fato, dessa forma. Sob o perigo de que o governo Lula, assumindo em 2002, o presidente da República poderia ter graves problemas de condução, liderar o governo, se não cumprisse aquilo que estava estabelecido, ou se atendessem as pressões das suas bases, vamos dizer assim, mais radicais. Até aí, eu diria que até aí, tudo natural do jogo político. As bases petistas radicais, as bases petistas menos radicais, todas elas se unificavam para a vitória do Lula. E conseguiram levar o Lula à vitória. Eu me lembro que naquele ano, 2002, no final do ano, essas figuras, liderança política do PT, tipo Mercadante, Palocci, estiveram nos Estados Unidos, conversando com os banqueiros internacionais para discutir quem seria o presidente do Banco Central. E o nome do Meirelles saiu dessas reuniões. Meirelles não era um nome cogitado para isso. Meirelles tinha acabado de ser eleito deputado federal por Goiás, pelo PSDB. E eu o conhecia de antes, porque ele tinha sido presidente daquela Amsham, American Chamber of Commerce. E eu costumava muito ir lá para fazer palestras, fiz muito debate sobre telecomunicações, sobre petróleo, sobre uma série de coisas. E, num certo período, o Meirelles era o... Seu anfitrião, vamos dizer assim. Era o meu anfitrião. E eu conhecia ele, me conhecia. Quando ele foi eleito deputado federal, antes de assumir o mandato, e antes de ser escolhido, evidentemente, para a presidência do Banco Central, ele ia ser, ia ser o mandato de deputado. Ele me chamou um dia, me telefonou, ele queria conversar comigo para saber como é que é esse negócio de deputado federal. E eu fui lá e me lembro que fui a uma sala onde era... Ele tinha sido do Banco de Boston, presidente do Banco de Boston. Mas ele ainda tinha uma sala lá. Me lembro que foi na Marginal do Pinheiro, uma sala bonita, lá em cima. E eu, quando entrei na sala, falei, ó, a primeira choque que você vai levar no dia que você entrar na tua sala da Câmara dos Deputados, que é uma sala ali, que é destamaninho, com um cubículo destamaninho. E você nessa sala, passar dessa sala para aquela, vai ser um choque. Aí eu ia me perguntando coisas, eu explicando para ele como é que funcionava, tal, e todas as dificuldades que ia ser um deputado. de um deputado, o deputado lá entre 500 e 500 e 300 deputados, para ele ser alguém, ser conhecido, ter o nome conhecido, precisa ser muito bom. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Precisa ter muita capacidade para poder ser visualizado. E eu devo ter dado um banho de água fria nele, mas pouco tempo depois, ele passa a ser o cara convidado pelo Lula para ser o presidente do Banco Central. Esse nome dele nasceu dessas reuniões, a vida dos Estados Unidos. Foi até contemporânea essa comissão que estava lá do PT, conversando lá com os banqueiros, de uma visita que nós fizemos, eu fui até junto com o Fernando Henrique, uma delegação, o Fernando Henrique foi receber um título, foi receber lá uma... alguma... não lembro exatamente o que era, mas alguma daquelas coisas que você dá para uma figura, grande figura internacional, que como... ele foi lá receber esse... nos convidou e eu fui e tive junto, tive nessa delegação também lá nos Estados Unidos. Então, o PT trabalhou bem durante o processo eleitoral, trabalhou bem o processo eleitoral competentemente e trabalhou bem na formação do governo. E na formação do governo. Era natural que o Zé Dirceu fosse o chefe da Casa Civil, porque era o grande articulador político do PT. discutivelmente a grande cabeça de articulação política do PT. Palocci, lugar que ele devia estar mesmo, que era ministro da Economia, da Fazenda, e outros... José Dirceu. José Dirceu, Casa Civil, chefe da Casa Civil, que era um grande articulador político do governo, do partido e do governo, sem dúvida, figura mais expressiva, é um homem obstinado na sua luta política. e aí você via nesse conjunto de pessoas uma coisa que começa a aparecer com muita clareza na própria campanha e já no início do governo, é essa mudança do PT que era para o novo PT que começa a assumir o poder. E uma característica também das figuras das pessoas que começam a demonstrar uma certa inconsistência com o seu próprio passado, com o seu próprio discurso. Eu diria até uma falta de escrúpulos. E essa questão da falta de escrúpulos é uma das coisas mais dramáticas que eu vejo, pelo menos, que eu constato na vida política e que me deixa muito indignado. Essas transformações, essas pessoas, é claro que no caso do Lula eu já conhecia, ele sabia que os escrúpulos não os têm na forma como eu vejo que alguém deve ter. qualquer coisa. O senhor se refere principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da manutenção da política econômica em desacordo com os ataques feitos anteriormente a essa política. Isso eu diria que isso é da natureza. Era importante que ele dissesse isso. Eles não podiam fazer de outra forma. Mas, à medida que você começa a caracterizar o governo anterior como sendo responsável pelos males todos que pudessem vir, pelas dificuldades, sem ao menos considerar que eles mesmos estavam utilizando das grandes transformações que tinham sido feitas no governo anterior para ter base, para poder avançar, aí vem Bolsa Família, aí vem Luz no Campo, são todos os programas do governo anterior, aí vem a lei de responsabilidade fiscal que ficou como estava, aí vem a própria utilização do capital para privatizações ou pelo menos para manter o status como existia, tudo isso sem acreditar minimamente ao processo histórico anterior, os créditos que lhes cabiam. ao contrário, ao contrário, distorcendo sempre os episódios anteriores, procurando dar a eles uma conotação sempre negativa e positiva à ação deles. Uma coisa muito inescrupulosa, que na política é muito comum, eu sei que é muito comum isso daqui, mas você podia esperar sempre de um partido, de um agrupamento, que trazia como um grande discurso a postura ética, você podia, mas não é isso, não aceitar, não é isso. Isso daqui, essa falta de escrúpulos, essa falta de respeito pela história do país, essa falta de respeito pelos outros, pelos que não estão com você, estão em uma outra perspectiva, é uma coisa que foi tomando conta historicamente do PT e das figuras do PT e foi mudando muito ao conceito de dizer, gente que não estava no poder, que de repente vai no poder e aí a utilização do poder em benefício próprio. essas mudanças que você começa a perceber a partir de 2002, a partir da eleição do Lua, são realmente coisas dramáticas. E aí a gente que estava lá dentro, como eu estava lá dentro, vivendo em 2002, mais uma vez reeleito. Só que agora num outro papel, né? Já é um papel diferente, já é um papel de oposição, mas de oposição que começou a trabalhar com o conceito seguinte, oposição, ao governo sim, mas não a oposição ao país. Não. O governo começa, o governo Lula, começa a tentar algumas mudanças, não? Na área previdenciária. Eu me lembro bem que ainda eles tinham reações internas dentro da sua área. Eles sabiam que algumas coisas tinham que ser feitas sob pena de da economia desandar. Um grande perigo da economia desandar. E aí eles, então, passaram a fazer alguns projetos de lei, algumas emendas constitucionais, que a sua própria base não queria aprovar. Não queria alguns, deputados. E eu me lembro que dentro do PSDB, alguns também não queriam aprovar. Eles diziam, não, não vamos aprovar coisas deles agora, vamos fazer o papel que eles fizeram. O que eles fizeram o papel antes de oposição a todo custo, sem levar em conta o interesse do país, nós vamos fazer também agora, contra eles. Eu discordava disso. Eu era vice-líder, então, em 2000 e... já em 2003, no início do governo Lula, eu era vice-líder do líder, na época o líder Jutaí Magalhães, do PSDB. E era um dos vice-líderes. E eu, e o Jutaí, e muitos de nós, éramos contrários a isso. E não, nós temos que trabalhar se o projeto é correto, se a emenda é correta, então nós temos que trabalhar, ajudar. E eu me lembro que eu cheguei a substituir deputados nossos no PSDB, que não queriam votar a favor das medidas que o PT estava colocando, baseado nesse conceito de não, não vamos ajudar os nós, vamos votar contra tudo do jeito que eles fizeram. E nós achávamos que não devíamos fazer isso. Eu cheguei a substituir vários deputados do PSDB e participar de votações a favor de medidas do PT. É o tipo de conduta diferenciada do que nós já tínhamos uma visão diferenciada. Eu acho que foi nesse episódio que, da emenda constitucional previdenciária, que uma parte do PT saiu do partido. Não sei se chegou a sair, mas havia uma parcela... É Luiz Helena e outros que saíram do partido. É, eu não sei se foi exatamente nessa ocasião, mas em vários momentos eles tiveram dificuldades em trazer todos os votos e nós demos os votos necessários em vários momentos para a vitória das posições do Lula. Quer dizer, os mais radicais acabavam voltando contra e aí vinha esse auxílio do próprio PSDB. E nós precisávamos auxiliar o governo, na época, o PT, para poder aprovar algumas medidas. Mas, o que você via, e aí, evidentemente, o PT cometeu o erro de não fazer aquela coligação que deveria ter feito para ter maioria na Câmara. Acabou ficando em minoria porque não compôs com o PMDB, não quis abrir mão de certas coisas. Ainda sobravam, naquele momento, alguns pruridos. O PT ainda tinha, não era o PT de hoje, nem era o PT do passado mais, mas era o PT numa transição. Então, tinha pruridos, então aqueles pruridos de fazer composições com o PMDB existiam. Por isso, eles estavam, não tinham a maioria, uma maioria consistente. E aí, nasce, nasce, de parte do PT, a fórmula para ter maioria. Em 2003, começa a nascer a fórmula para você ter a maioria no Congresso Nacional, que é o que já tinha sido adotado em São Paulo pelo Maluf, quando foi prefeito. Foi adotado pela Marta Suplicy, depois. E começou a ser adotado, então, lá, que era o que veio se chamar, depois, a história, Mensalão. Mensalão. que era a forma de você cooptar com os deputados, alguns através de benefícios, outros através de pagamentos mensais. Alguns casos foram mensais, muitos não foram. Mensalão foi uma expressão que se utilizou para englobar tudo isso, que, de fato, tinha pagamentos, vamos dizer, periódicos, não precisa ser obrigatoriamente mensais, periódicos, existiam, principalmente, alguns partidos da base do governo, mais tradicionalmente fisiológicos, partidos menores, mas que tinham um peso importante. e isso nasce exatamente dessa falta de decisão do PT de fazer a composição política mais ampla, naquele momento, a montagem de governo. Então, aquilo que se conseguiu estruturar, foi estruturado na campanha eleitoral de 2002, vai prosseguindo durante o governo. Em 2002, é bom eu até lembrar alguma coisa a respeito da figura Zé Alencar, o Zé Alencar, em 2002, eu entrei com uma ação contra ele, porque eu tinha constatado informações que me mandaram, documentação que me mandaram, que eu não entrei durante o momento eleitoral, só quando passou o momento eleitoral, exatamente para não parecer que eu estava fazendo aquilo lá com o sentido eleitoral. Passou o momento de eleição, eu entrei com uma ação do Ministério Público, na qual eu mostrava que ele, através de recursos de fundos públicos, obtenção de fundos públicos, financiava os produtores de algodão, pequenos produtores de algodão, que precisavam de um pequeno dinheiro para poder plantar o algodão, compravam antecipadamente aquele algodão, com aqueles fundos públicos e os produtores ficavam na mão deles, que já tinham vendido, porque não tinha como produzir se não tivesse, se não vendesse antes para eles, para a Coteminas. E, dessa forma, a Coteminas comprava por preços irrisórios a produção daqueles pequenos produtores de algodão e fazia a sua produção. eu mostrei, quis mostrar que o uso daqueles fundos públicos era irregular, é ilegal, entrei com uma ação que tramitou anos em algum lugar e que foi arquivada em algum momento. não deu em nada, infelizmente, não deu em nada. A convicção que eu era absolutamente correto de que realmente eram atos irregulares, atos que não que não eram legais. Bem, mas, de qualquer forma, aquela articulação empresarial funcionou e, a partir do início do governo, com Meirelles no Banco Central, com figuras de credibilidade perante o empresariado e com benesses começaram a ser dadas, vantagens, vantagens de proteção, financiamentos. O papel que o BNDES teve nisso foi importante, tem sido importante, talvez no começo ainda nem tanto, mas tem sido muito importante nessa direção de cooptação, de apoios empresariais para os governos do PT. Mas, em 2002, então, inicia esse processo, um processo também de conflito conosco. Em 2003, ele se mantém. Já mantém a vice-liderança do PSDB. Vice-liderança em 2003, esses dois anos são dois anos desse processo. Em 2004, então, em 2004, é que... 2004, desculpe, não, em 2002, não, em 2002 foi a eleição. foi 2003, 2004. Em 2000, eu sou vice-líder em 2003, eu sou vice-líder em 2004. Em 2005, eu sou eleito líder da bancada do PSDB. Em 2005. E aí, é que ocorre, o processo, a história do Mensalão explode. aí o escândalo aparece. Para lembrar que em 2000... Nós já tínhamos alguns sérios escândalos. Em 2003, aquele subchefe da Casa Civil, o subchefe, o principal subchefe do Zé Dirceu, na Casa Civil, subchefe de assuntos parlamentares, o nome está me faltando agora, que foi pego de uma gravação de televisão pedindo uma propina. Não foi o fato? O nome dele? Oh, meu Deus. Esse subchefe é diretamente ligado ao Zé Dirceu. É, era um homem que fazia as articulações dentro da Câmara, dentro da Câmara, pro plenário da Câmara, em nome do governo. É assim que foi pego cobrando uma propina. Era como é? Valdomiro Diniz. Valdomiro... Valdomiro Diniz, não. Depois também nós podemos colocar na transcrição o nome completo. Meu Deus. Que está sendo processado até hoje. Até hoje não está... Até hoje não foi resolvido nada. Ele tem uma gravação, foi a gravação, foi o primeiro grande escândalo do governo. Foi logo em 2003. Em que ele... está lá pedindo propina. Foi gravado, está gravado. Foi um escândalo imenso. Mas em 2005, então, quando estoura o negócio do Mensalão. E aí, começamos a lutar para se formar uma CPI. Qual era o ambiente da Câmara? Porque é um escândalo que abala muito a Câmara. para o ambiente da Câmara. Antes de chegar a 2005, é bom que a gente retorne um pouquinho e lembrar que em 2004 tivemos uma eleição, a eleição de prefeito de São Paulo. 2004, eleição de prefeito de São Paulo. quando terminou em 2002, depois da eleição, Serra foi derrotado. O Serra saiu por um período, foi viajar e voltou no começo de 2003. Março, abril, ele voltou. Ele me chamou um dia, nós fomos almoçar, almocei na casa dele, com ele, e eu já tinha alguns elementos na monta. Eu vim trazendo alguns dados da eleição de 2002. E tinha observado que ele tinha vencido a eleição na capital, na cidade de São Paulo. Venceu o Lula na cidade de São Paulo. A Marta era prefeita e certamente seria candidata à reeleição. Em 2004, seria candidata à reeleição. Eu conversando com o Serra, disse, olha, Serra, o negócio é o seguinte, eu estou vendo aqui, nós vamos ter um embate muito difícil, né? Em 2002. Isso era 2000, desculpe os anos aqui, em 2004. Nós estávamos em 2003, começo de 2003, daqui a um ano, ano que vem, nós vamos ter um embate duro, porque a Marta vai ser uma candidata forte, candidata à reeleição, é sempre candidata forte. Tem um desgaste grande, mas é uma candidata forte. Você ganhou a eleição aqui no estado de São Paulo. Você vai ter que ser candidata a prefeito. A reação dele foi violentíssima. Nunca imaginei que fosse tão violenta. Foi uma reação terrível assim. Você está louco, de jeito nenhum. o que é isso? Está maluco? O que negócio de candidatura a prefeito? Coisa nenhuma, não sei o quê. E eu disse, olha, o Serra, mas acontece o seguinte, não sei se é bom para você e nem sei se foi, porque talvez você não queira, mas você vai ser. E mais ainda, não é só você vai ser, você vai ser e ainda vai ganhar a eleição. o Serra ficou bravo comigo, passou uns meses sem conversar comigo. Quase me expulsou da cara dele, só faltou isso. Estava absolutamente desconforme isso, não aceitava de jeito nenhum. Eu acho, natural, você foi candidato a presidente, você agora tem uma eleição pela frente, você foi o mais votado na cidade de São Paulo, você tem todas as condições eleitorais, você deve ser candidato, deve ser candidato a prefeito. Esse processo acabou se dando internamente e tal, ele reagindo muito, mas ele há algum tempo foi passando, ele foi se, foi amainando, e foi acabar aceitando a hipótese de ser o candidato candidato a prefeito, e foi o candidato a prefeito que não põe a, porque todos nós participamos, muito boa, uma eleição, derrotando a Marta. A Marta estava com um desgaste muito grande, uma série de, de erros comitados, permitidos pelo governo, apesar de ela ter feito algumas coisas que do ponto de vista de mídia eram muito fortes, as escolas, como é que chama, os CELS, que eram grandes obras de educação, de escolas, colocadas em regiões periféricas, a região não tinha nada, mas tinha uma bela de uma escola com área esportiva, enfim, era uma obra diferenciada que foi vendida de que aos pobres também você pode dar coisas bonitas. E isso, muita gente realmente aderiu a isso. Fora isso, havia já naquele momento, já tinha começado o Bolsa Família, e muitas famílias da periferia já recebiam o Bolsa Família. Eu, na campanha eleitoral, tive muitos contatos com as pessoas, na campanha que fiz, foi uma campanha difícil, até de muito conflito, em que as pessoas diziam para mim, mas doutor, a pessoa simples chama a gente de semidoutor, nós não vamos perder o Bolsa Família? Não vai perder nada, isso não vai mudar. Mas como é que podemos ter certeza disso? Porque hoje a gente está ganhando, está recebendo isso. De repente muda o governo, o governo municipal, muda o governo e a gente fica sem. Era difícil você convencer as pessoas, mesmo mudando o governo. Então ela teve uma votação expressiva, mas expressiva nessas áreas de periferia, realmente ela conseguiu manter. E a nossa campanha não foi uma campanha fácil. Havia regiões, a Capela do Socorro, por exemplo, havia um agrupamento que se dizia era dono da capela. Eles eram os xerifes, a família Tato, os xerifes da região. Então diziam para a gente, vocês não venham aqui, que vocês vieram aqui e vão apanhar. Aí nós fomos lá. Eu fui com o Serra lá. E foi quase um conflito mesmo, quase um confronto pessoal, quase no braço. Mas fomos lá e fizemos a campanha e tal. E tudo bem. Então, mas o resultado eleitoral foi um resultado positivo, o Serra assumiu. É um homem muito capaz, começou a fazer mudanças importantes, começou a fazer algumas coisas que tinham muito impacto. Começou a cidade, arrumar a cidade, que é uma coisa muito do prefeito. O prefeito é um síndico. Deixar a cidade limpa, a cidade arrumada, a cidade com mais, melhores condições de você viver. Fora as grandes coisas de infraestrutura, onde é muito difícil se fazer, porque você precisa de muito recurso numa cidade de São Paulo, e os recursos são muito pequenos. E o governo federal não quer saber de botar recurso na cidade de São Paulo. E o governo estadual, mesmo naquele momento, ainda não estava tão, já era o geral do Alckmin, mas não estava tão, não estava nem tão bem economicamente, de tantos recursos na mão, nem tão disposto a investir na cidade de São Paulo. Mas mesmo assim, eu acho que o Serra conseguiu avançar em muitas áreas, conseguiu mostrar uma capacidade, até no pequeno tempo, em que ele foi prefeito, que foi a partir de 2005, foi 2005, e parte, foi 2005 e parte 2006, e parte 2006. Então, conseguiu, no período em que ele ficou, mostrar que realmente é um sujeito que tem ideias, tem criatividade, tem uma atividade muito intensa, é muito capaz. Mas 2005, então, voltando agora ao Mensalão, é que começa, de fato, o grande momento, em que se forma uma CPI, CPI que foi muito difícil de ser formada, porque você, para fazer uma CPI, tinha que ter um terço de assinaturas. Então, para nós termos um terço de assinaturas, nós não tínhamos, o número nosso era bem inferior a um terço, as oposições. Então, tínhamos que ter apoio de diversos partidos, diversos partidos que estavam por lá, inclusive do PMDB, pedaços de cada partido. Na época, chegava a atingir cerca de 20% as oposições? A oposição, sim. Nós tínhamos uns 110%, pouco mais de 20%. Mas, nós precisaríamos, para poder fazer uma CPI, um terço, 30%. Necessariamente, precisaria do apoio do PMDB, de parte do PMDB, né? pedaços de pessoas, apoios individuais, apoios individuais. E nós conseguimos, isso a duras penas, porque à medida que nós conseguimos algumas assinaturas, havia sempre um tempo entre a declaração de que a CPI estava formada e a entrega das assinaturas. Se a entregava, eles conseguiam fazer com que alguns deputados retirassem. E alguns deputados faziam isso até como manobra de barganha, né? Assinam uma coisa para depois retirar em troca de um benefício. Isso acontece, infelizmente. Infelizmente, acontece. Muitos assinavam e depois tiravam as assinaturas. Mas, nós conseguimos, então, o número mínimo de assinaturas, um pouco mais do que o número mínimo, com bastante dificuldade. E a CPI se instalou. E, naquela época, eu procurei, eu já era líder da bancada, eu tinha vencido uma eleição para líder da bancada, não houve eleição, foi unânime, foi por unanimidade, foi por aclamação que eu fui eleito líder, não tive que disputar. Tive uma pré-disputa com o deputado da Bahia, João Almeida, companheiro meu, muito bom, excelente deputado, alta qualidade e tal, mas ele chegou à conclusão que ele não tinha condições de disputar comigo e que eu tinha melhores condições que ele. Aí, eu fui eleito líder da bancada por aclamação. E foi justamente naquele ano, então, em 2005, que acontece essa CPI. Eu indiquei para a CPI dois membros do PSDB, um deles, o Gustavo Fluet, que tinha sido do MDB antes, como eu comentei, tinha sido presidente daquela CPI do PROER, mas que agora estava no PSDB, e o deputado Eduardo Paes, que é um deputado novo, do Rio de Janeiro, promissor, muita capacidade, muita capacidade de trabalho, muito envolvente, muito inteligente, muito aguto. Então, esses dois foram elementos essenciais, fundamentais, dentro dessa composição da CPI. A CPI começa a trabalhar um prazo, que era um prazo, sempre um prazo de seis meses, para... Começa a fuçar aqui, fuçar ali, e as coisas começam a aparecer lentamente, começam a aparecer aqui, começam a aparecer ali. Esse trabalho de investigação, de pesquisa, para fundamentar o trabalho de comprovação dos fatos, foi difícil? Você tinha um corpo jurídico, um corpo técnico lá da Câmara, o pessoal requisita a gente do Tesouro Nacional, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, participa muito disso também, técnicos de lá. Então, você constitui um grupo técnico capaz, mas é papel que não acaba mais. Você faz os pedidos, pede material, os materiais vêm, são salas inteiras de material, e as pessoas têm que se debruçar sobre isso, os técnicos, e vão, vão... Então, isso leva um certo tempo de maturação. Nós fomos chegando ao final dos seis meses, sem grandes ainda descobertas, iniciando-se, quando se estava começando a descobrir algumas coisas, apareceram algumas coisas. E aí eu vou dar uma paradinha agora, porque aí tem... Nós precisávamos de mais tempo para a CPI. Então, pedimos a prorrogação da CPI. Mais seis meses. E aí o governo foi jogar pesado para evitar essa prorrogação. Sem a prorrogação, teria matado a CPI. E foi talvez o momento mais difícil para mim, e o mais e o mais que eu tive uma atuação mais... mais difícil. Aí eu vou... Conto em seguida. Uma paradinha. Ok? Está em quase uma hora, né? Deu duas horas hoje. Muito bom. Então, dá uma parada, porque agora é um momento... É um momento bom. Só estamos em... Quer parar hoje e continuar depois? Continuamos semana que vem? Continuamos semana que vem. Segunda-feira, né? Porque essa semana é curta. Em princípio, segunda-feira. Eu vou viajar amanhã, vou viajar quarta-feira e volto domingo à noite. Espero que segunda-feira dê para fazer. O senhor preferiu quarta-feira? Vamos deixar segunda. Se houver algum impedimento, eu transfiro para quarta, na própria segunda-feira. Fala para vocês de manhã. Segunda-feira é boa, né? Em princípio, sim. Mas se houver necessidade, jogo para quarta. Eu já tenho reservado para quarta também. Tá bom. Então, deixe os dois reservados. Se deve fazer os dois, fazemos dois. Se não deve fazer, Tá reservado segunda e quarta para o senhor aqui. E aí eu passo o dois mil e... dois mil e cinco, dois mil e cinco... Nós vamos retomar o mensalão.